Fala aí pessoal beleza vamos dar início a mais um vídeo no canal e hoje nós vamos mostrar aí um rebaixamento com a carregadeira WA200 fazer um rebaixamento aí porque o barro tá indo todo para a rua aí vamos tirar aí para poder depositar esse barro aí isso aí não é meu forte meu forte é a escavadeira mas vamos ver o que que eu consigo fazer nessa carregadeira aí é a terceira vez que eu que eu fico nessa máquina e vamos ver o que que vai sair eu queria fazer uma observação aqui respeito no último vídeo é teve dois comentários no último vídeo eu não consegui responder eu recebi a notificação clicar em cima da notificação e não consegui responder comentário de Kisla Costa e comentário do Marlon Cartura então eu tô dando essa justificativa aí porque que eu não respondi um comentário eu tô fazendo isso porque seria muita injustiça minha né o pessoal assiste os vídeos momentos e eu não responder um comentário não inscritos aí é seria muito ignorância da minha parte eu mesmo o inscrito em vários canais aí e o canal que eu comento alguma coisa e o cara não me responde e nem curte nem nada eu já tô cancelando a minha inscrição no canal do cara eu acho que quem tem canal no YouTube aí tem que ter pelo menos dar atenção aos inscritos aí entendeu muita gente perguntando aí a respeito do serviço você tem que dar atenção se não tem tempo de dar atenção para que ter canal então é melhor cancelar entendeu e é isso aí eu queria agradecer aí o canal tem crescido bastante agradecer os inscritos e o pessoal que não foi inscrito aí se inscreve no canal e gente vai dar essa moral aí para poder continuar tá gostando dos vídeos aí se gostou deixa aquele like para dar uma fortalecida ativa o sininho de notificação aí para poder tá recebendo os conteúdos aí tá tendo um um vídeo bem bem bacana aí pra vir aí por aí dando algumas explicação entendeu e vamos dar essa força aí quem puder ajudar aí compartilhar o pessoal tem bastante gente compartilhando aí o conteúdo pessoal tá gostando bastante aí queria agradecer a todos aí queria mandar um salve aí para o Rodrigo da Carregadeira do Fábio Operador pessoal aí quem puder aí dá uma moral os caras aí vai lá no canal os caras tem um vídeo bem bacana lá Rodrigo da Reta Escavadeira Fábio Operador segue os caras lá os caras são bons dá uma moral os caras lá valeu pessoal caras são gente boa conteúdo bem bacana valeu aí nossa moral aí para os caras aí tem o nosso amigo também tem um canal aí Operador louco o nome do canal dele tem um vídeo bem bacana dá uma chegadinha lá no canal do operador louco lá bem bacana o canal do nosso amigo também dá uma fortalecida para ele lá valeu para você você tá doido ô trem popular aí você tá acostumado com o reto-escavadeira pega uma carregadeira nossa pula igual pipoca espetador e carregadeira WA do vento com a máquina filé a máquina que já tem aí dois anos trabalhando com o nosso amigo operador o cube só trabalha com o pé embaixo a máquina não dá manutenção não máquina filé muito boa máquina show de bola mandar um abraço também com o meu amigo João Dentinho João Dentinho é o homem do Brasco de Araterra é o homem é o bicho o dente chão dentinho gente boa demais é é e me Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.